Nós seguimos falando desse assunto, nós vamos agora ao vivo para a Secretaria Estadual de Educação entender melhor o cronograma do Enem e como os candidatos devem proceder a partir de hoje. Vamos diretamente para a Teresina falar com Nájela Fernandes. Bom dia, Nájela, e bem-vinda ao Notícias de Picos. Oi, Júlia, um ótimo dia para você também e para todos aí na região de Picos. Um abraço grande para vocês. Na verdade, Júlia, você sabia que já tem gente até comemorando? Porque desde a meia-noite que o resultado vem sendo disponibilizado no sistema do Ministério da Educação. Inclusive, às 9 horas da manhã já está marcada uma coletiva em Brasília com o MEC. Enfim, mas tem muita gente que já sabe qual é o resultado, quais as notas obtidas aí no Exame Nacional do Ensino Médio realizado no ano passado. E aí, como é que esses candidatos vão agir, proceder a partir de agora? É isso que eu vou perguntar para a Viviane Carvalhedo. Ela que está aqui ao meu lado e é superintendente de Gestão da Educação Básica e Ensino Superior da Seduc. Viviane, muito bom dia. A gente fala agora ao vivo para a região de Picos, na TV Cidade Verde. A primeira pergunta é essa. Como é que os candidatos vão proceder a partir desse resultado? Bom dia, Nárgela. Bom dia a todos. E bom dia a Júlia, a você também. E a todos que estão assistindo da TV Cidade Verde, da região de Picos, que é a nossa maior região da Seduc, em número de escolas e em número de municípios também. Uma alegria poder hoje, a nossa hashtag, que sempre é bora estudar, agora é bora comemorar. O candidato participante do Enem, que fez o Enem em 2023, vai acessar agora na página do participante, com a sua conta Gov.br, acessar seu desempenho, para que a partir desse desempenho adquirido, comece a comemorar, mas mais do que isso, entre 22 e 25, acessar a página do Sisu e buscar a sua vaga nas mais de 10.700 vagas que nós temos disponíveis no Piauí e as mais de 260 no país. Agora, tem novidade em relação a cotas? Tem sim, nós temos uma lei de cotas nova e o edital do Sisu, desse ano que vai ser o único, as novidades do edital do Sisu é que ele será único a cada ano, a partir de agora, eram duas edições, será apenas uma, apesar de que o ingresso será em duas entradas, podendo ser no primeiro ou no segundo semestre, e a lei de cotas, ela vai garantir ao estudante que acessou, que colocou as ações afirmativas, se ele tiver um alto desempenho, ele vai poder entrar na ampla concorrência, ampliando aí o número de vagas para as ações afirmativas. E esse resultado já está disponível desde a meia-noite? Desde a meia-noite, o INEP divulgou o resultado, o desempenho dos estudantes, coletiva de imprensa 9 horas e a gente aqui na Seduc, nosso secretário de educação, Mostra o Bandeira e todo o time aí da região de Picos, agora nós estamos fazendo a hashtag Bora Comemorar, que tem muita coisa acontecendo na educação do Piauí, a gente tem muito o que comemorar. A sensação, pelo menos em relação à preparação e a todo o processo que envolve o Enem, é de missão cumprida? Sem dúvida nenhuma, nós tivemos mais, na Ágila, mais de 108 revisões presenciais em todo o Piauí, nós tivemos uma plataforma inovadora, nós temos um governo que é arrojado, o governador Rafael Fonteles decidiu colocar o Piauí no topo na transformação digital e é isso que ele está fazendo na educação também. Então nós tivemos aqui uma plataforma dedicada ao estudante, com inteligência artificial, com possibilidade de ter, além de professores, correção de redação, muita revisão e muito trabalho, mapa mental disponível para todo estudante que quiser se preparar com toda essa plataforma de ensino que a Seduc disponibiliza para todas as pessoas. Quantos candidatos aqui no Estado fizeram o exame? Nós tivemos mais de 100 mil candidatos inscritos e cerca de 89 mil candidatos fizeram as provas. Então, assim, ainda estamos no topo entre os municípios, os estados que têm a maior taxa de participação, de presença e isso é resultado de um trabalho de acreditação que o estudante tem, que o participante tem em garantir uma vaga na universidade. Quem já consultou o sistema já sabe o seu resultado, como eu disse, muita gente está comemorando. Agora, quem ainda vai consultar? Como é que ele faz para acessar o sistema? Direto na página do participante com a sua conta única do gov.br, acessa lá o seu resultado, que tem lá o desempenho dos anos anteriores e também tem o 2023. Excelente, Viviane. Muito obrigada pelas informações, um ótimo dia. É isso, Júlia. Quem ainda não acessou, está ansioso, está curioso para ver as suas notas, seu resultado, acessa lá. Com certeza, em Picos, Júlia, muita gente vai festejar hoje, hein? Tchau.